Falando a respeito de escolas, mas uma notícia boa dessa vez. O repórter cinematográfico Vitor Cui e eu estivemos ontem em algumas escolas aqui de Teoflotone, onde desde o início do mês, por volta do dia 10, foi iniciada a operação de proteção escolar. E o patrulhamento foi intensificado nas unidades, inclusive houve uma reunião entre várias lideranças para alinhar algumas ações. Vamos acompanhar na matéria? Nessa escola pública, no centro de Teoflotone, o convívio periódico com os militares já virou rotina para os alunos. O reforço foi aprovado. Fico bem mais segura, porque as pessoas não têm medo, né? Na hora que vai à polícia, eles ficam receosos de fazer alguma coisa. Me sinto um pouco mais seguro, porque muitas das vezes a gente, sem os policiais do dia a dia de hoje, nós nos sentimos muito inseguros, mas como eles já vieram aqui na escola, eu me senti um pouquinho mais seguro com a presença deles. O professor Juraci já percebeu, inclusive, que alunos faltosos por medo de mensagens e por causa da desinformação já estão retornando. E com a presença da polícia militar dentro e em torno da escola, fica bem melhor para a gente, com certeza. Ficam mais seguros. Alguns estavam faltando por causa da família que não estavam mandando. Mas, graças a Deus, tudo voltou ao normal. O Jair é pai de uma aluna e faz questão de acompanhar a filha. Saber que os militares estão na escola traz sensação de alívio para ele. Mais tranquilo, né? Com certeza. Porque está vendo que tem segurança na escola, entendeu? Eu acho que nem só aqui, eu acho que em todas as escolas deveriam ter, né? Pessoas na porta, os policiais, que querem ou não, o pessoal fica mais seguro, né? Vendo o pessoal na porta e na segurança, os policiais, e alivia mais o coração do pai. Em salas de aulas, os militares da patrulha orientam e informam sobre a importância de manter um bom ambiente escolar. As rondas são realizadas em horários alternados, entre 7 da manhã e 10 da noite. Aqui em Teoflotone, isso tem sido personalizado de uma forma que as escolas foram setorizadas em um setor de atuação dentro da área urbana e rural de Teoflotone. E cada guarnição PM, que atende para além das ocorrências do dia a dia, ela como apadrinhou uma escola para ficar sob a sua responsabilidade. E os militares que estão incluindo essa missão têm passado nas escolas, conversado com os diretores, conversado com os docentes, trazendo tranquilidade e segurança nesse momento de incertezas, né? E que tem sido espalhado fake news nas redes sociais. Então os militares estão com essa missão de proporcionar novamente segurança ao ambiente escolar. Na nossa escola, graças a Deus, nós temos aqui o respeito de um aluno pelo outro, pelo professor. E quando os policiais estão aqui, dá mais aquela segurança para a gente, né? E quando a gente precisa que a gente chama, prontamente eles chegam. Eles têm, assim, confiança em lidar com os policiais quando eles estão na escola. É o que eu percebo. O major da Polícia Militar, um dos comandantes da operação em todo o Nordeste de Minas, disse que, apesar do pouco tempo em funcionamento, situações de atitudes suspeitas foram identificadas pelos policiais. Já foram realizadas diligências, nós recebemos, acolhemos denúncias que foram realizadas via 181. E dessas ações, nós tivemos já apreensão de aparelhos telefônicos, que foram utilizadas na difusão dessas fake news. A Polícia Civil também está envolvida nesse processo de investigação. E estamos trabalhando incansavelmente para poder cessar esse movimento dessas notícias. Já em boa parte das escolas particulares do Nordeste de Minas, como nessa aqui, em Telflotone, uma das medidas tomadas foi o investimento em segurança privada. Colocamos um segurança na porta da escola, melhoramos o nosso processo de controle de acesso à escola, melhoramos o nosso processo de comunicação interna com rádios, tipo OkTalk, para todos os nossos funcionários, que isso dá uma agilidade. Fizemos uma conversa com todos os alunos também, para tranquilizá-los sobre tudo o que está acontecendo e não deixar que esse clima de insegurança perpetrasse. E fizemos também, colocamos o nosso psicólogo à disposição dos nossos alunos para criar também neles essa tranquilidade e ter um canal que eles pudessem conversar sobre tudo o que está acontecendo e tirar a ansiedade dos alunos. Além de Leonardo, vários outros representantes de escolas particulares e públicas, o Corpo de Bombeiros, além da PM, participaram de uma reunião na Prefeitura para alinhar as ações de segurança com mais abrangência em toda a rede, privada ou pública. Nós estamos buscando, nesse momento, atuar de forma preventiva, de maneira preventiva, por isso nós estamos fortalecendo as redes de segurança com a comunidade escolar, estamos envolvendo aí os diretores, os professores e todos mais aqueles que estão afetos à causa. Com relação ao CONCEP e aos demais órgãos, nós também estamos buscando envolvimento desses atores, para poder angariar mais esforços no combate a essa causa que tem trazido essa tranquilidade. Queremos transmitir a nossa mensagem de que, indiferente de ser uma escola pública ou uma escola particular, todas merecem, todas carecem da nossa atenção e será assim o feito. E, nesse contexto, nós aproveitamos a oportunidade para pedir para todos aqueles que estão nos ouvindo que, antes de fazer a difusão de uma notícia a qual não tenham certeza, que façam a conferência, que chequem com outra fonte de informação, a fim de evitar a difusão dessas fake news. A gente sabe que isso aí apenas difunde uma sensação de insegurança e causa intranquilidade na nossa comunidade. Obrigado.